Música 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 A lema na tua na polo a ina O tausia na teanga A ina Ma amaru bile ali Ipotoa na angelo huma Oto wana aupanga Mamea uma Ipotoa na angelo huma 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 Tchau. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós nos ensinamos no exciting e no futuro demas não nos conheça mas não apenas pelo que nós ia visitar nós precisamos do normal e nós não nos conhecemos que nós fizemos que nós vamos ser às mãos e nós vamos atacar O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Can't remember a day, when you weren't around, you were always there. I still hear your voice in my head. Hear you laughing, see you smiling in my mind. E se eu tivesse a chance de novo Eu diria que eu te amarei Uma vez mais uma vez E ainda não posso acreditar Que você é ido Que você é ido Nós cria Nós cria Nós cria Nós cria Nós cria So many friends you left behind So far and wide And once you reach the heavens I ask that you remain in sight Be your angel watching from afar I'm crying now just wondering why You had to be the first to fly away Just understand we'll never let go Your legacy will leave forevermore Oh, we cry 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 Tchau. 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 Tchau.